Resumo o episódio 21 dos anos. O promotor-geral, Tulga, pede a Gulte que prenda Demir como suspeito de assassinato. O Mai contra a Gluven e sua verdadeira identidade é que Demir sequestrou Aish e a torturou. Gluven não aguenta a mentira que O Mai conta sobre ela e enfatiza que deseja o divórcio quando Aish for encontrada. Ao mesmo tempo, Gluven acrescenta que não poupará seu apoio nesse processo. O Muti prepara um plano sob o pretexto de sequestro para trair Demir para uma armadilha. Demir recupera o fôlego com o Muti após o mandato de prisão expedido contra ele. Muti pretende pegar Demir cooperando com o Muti. Por outro lado, o fato de o Muti e Gulte atuarem juntos fortalece a amizade entre eles. Quer assistir as suas séries prediletas e ainda ficar por dentro de tudo o que acontece nesse mundo turco? É só nos seguir nas nossas redes sociais. Vem para o mundo turco você também.